Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passa a palavra a senhora secretária que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de fevereiro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia e por motivo de licença médica o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 26 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunte-se alguma observação a ser feita, não havendo, declaro a ata aprovada. Ministra Carmen Lúcia, com sustentações orais? Sim, presidente. Apregou para julgamento a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.991, requerente, procurador-geral da República, interessado, presidente da República, Congresso Nacional. Vários Amisicure inscritos. Pelo requerente, falará o procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Pelos Amisicure, falarão, pelo Amisicure Estado de São Paulo, doutor Daniel Henrique Ferreira Tolentino, procurador do Estado. Pelos Amisicure, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, o doutor Beto Vasconcelos. Pelo Amisicure, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, o doutor André Luiz Freire. Pelos Amisicure, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Associação Brasileira do Agronegócio, doutor Paulo Henrique Lucon. Pelo Amisicure, Estado do Pará, o doutor Ricardo Nasser Sefer, procurador-geral do Estado. Pelo Amisicure, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, o doutor José Manuel Ferreira Gonçalves. E, por fim, falará pelo interessado presidente da República, o ministro advogado-geral da União, doutor André Luiz de Almeida Mendonça. Ministra Carmen Lúcia, como relatora, para apresentar inicialmente o relatório. Obrigada, presidente, senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, senhor procurador-geral da República, senhores servidores. A estação direta de inconstitucionalidade com requerimento de medida cautelar foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de 1, inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º, dos parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 25, e do parágrafo 2º do artigo 30 da lei 13.448, de 5 de junho de 2017, decorrente da conversão da medida provisória 752, de 24 de novembro de 2016. Transcrevo e farei leitura apenas das partes impugnadas das normas que são questionadas. No inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º, se tem quando a concessão ferroviária, quanto a concessão ferroviária, a prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal o cumprimento no período antecedente de 5 anos, contados da data da proposta de antecipação da prorrogação das metas de produção e de segurança definidas no contrato por 3 anos, ou das metas de segurança definidas no contrato por 4 anos, isto como uma das condicionantes para a prorrogação antecipada de que cuida a lei. No parágrafo 1º do artigo 25, que o CAPT não é impugnado, se tem, o órgão ou a entidade competente poderá de comum acordo com os contratados, buscar soluções para todo o sistema e adotar medidas diferenciadas por contrato ou por trecho ferroviário, que considerem a reconfiguração de malhas, admitida a previsão de investimentos pelos contratos em malha própria ou naquelas de interesse da administração pública. Parágrafo 3º do mesmo artigo 25, impugnado, nos termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo, as partes promoverão a extinção dos contratos de arrendamento de bens vinculados ao contrato de parceria do setor ferroviário, preservando-se as obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos de arrendamento extintos na equação econômico-financeira dos contratos de parceria. Parágrafo 4º, os bens operacionais e não operacionais relacionados aos contratos de arrendamento extintos serão transferidos de forma não onerosa ao contratado e integrarão o contrato de parceria adaptado, com exceção dos bens imóveis, que serão objeto de cessão de uso ao contratado, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo e sem prejuízo de outras obrigações. Parágrafo 5º, ao contratado caberá gerir substituídos por ou desfazer-se de bens imóveis, de bens móveis operacionais e não operacionais já transferidos, ou que venham a integrar os contratos de parceria nos termos do parágrafo 3º deste artigo, observadas as condições relativas à capacidade de transporte e a qualidade dos serviços pactuados contratualmente. O parágrafo 2º do artigo 30 do mesmo diploma legal traz os valores apurados com base no capítulo deste artigo, que são aqueles autorizados a compensar haveres e deveres de natureza não tributária, incluindo multas, com os respectivos contratados no âmbito dos contratos dos setores rodoviário e ferroviário, então se tem os valores apurados com base no capítulo deste artigo, poderão ser utilizados para investimento diretamente pelos respectivos concessionários e subconcessionários em malha própria ou naquelas de interesse da administração pública, fecho aspas. A autora argumenta que os dispositivos impugnados configurariam contrariedade ao capto e ao inciso 21 do artigo 37 e ao parágrafo único e ao inciso 4 do artigo 175 da Constituição. Assinala que em novembro de 2016, aspas, o governo publicou medida provisória 752, que segundo a exposição de motivos interministerial 306, tem por objetivo reparar problemas e desafios históricos em importantes setores de infraestrutura, buscando viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos de parceria e sanear contratos de concessão vigentes, para os quais a continuidade da exploração do serviço pelos respectivos concessionários tem se mostrado inviável. Em breve síntese, afirma a Procuradoria-Geral da República, na peça inicial, a medida provisória disciplina um mecanismo de prorrogação contratual e estabelece os institutos de prorrogação antecipada e de relicitação de contratos de parceria aplicáveis aos contratos nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal, fecho aspas. Asevera que a inconstitucionalidade material do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 60 da lei 3.448, porque, aspas, o que se defende é que embora a Constituição preveja a possibilidade de prorrogação dos contratos de concessão no artigo 175, parágrafo único, essa prorrogação não pode ser permitida, muito menos realizada em desacordo com os ditames constitucionais que norteiam a administração pública, fecho aspas. Argumenta ainda que, aspas, com o advento da lei de conversão da medida provisória 752, lei 3.448, o serviço adequado, contratualmente definido naquela lei, ficou reduzido ao cumprimento de metas de produção e segurança por apenas 3 anos nos últimos 5 anos de execução contratual, portanto, em curtíssimo intervalo de tempo ou alternativamente somente da meta de segurança por apenas 4 anos nos últimos 5 anos de vigência do contrato. Acrescenta que as condições objetivas definidas na referida lei também impõem limitação à análise de execução dos contratos de concessão de ferrovias a menos de um terço do período já executado e arguia a inconstitucionalidade, como eu disse, dos parágrafos 3º a 5º do artigo 25 daquela lei, porque, aspas, além de abrandar critérios para prorrogação antecipada de contratos ineficientes, a lei 13.448 beneficia concessionárias a permitir o incremento do seu patrimônio privado com a livre disposição do patrimônio público, em patente de respeito ao artigo 37, capto da Constituição. Alega que o parágrafo 1º do artigo 25 e o parágrafo 2º do artigo 3º serem incompatíveis com a Constituição, porque a permissão para que a concessionária faça investimentos em malhas de interesse da União, viola duplamente o dever de licitação imposto, essa nova obrigação contratual travestida de mero equilíbrio econômico financeiro alteraria o objeto da concessão e ainda que não seriam compatíveis com os ditamentos constitucionais da administração pública, a flexibilização dos critérios para prorrogação antecipada e alterando os ajustamentos originais e transferem bens operacionais e não operacionais de forma não onerosa às concessionárias sem qualquer condicionante que preserve o interesse público e sem finalidade de fiscalização e ainda que permitiria a realização de investimentos pelas concessionárias em malhas de interesse da administração sem que sejam observadas regras da licitação. Para demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos para a prorrogação, afirma que os contratos ineficientes por mais de 30 anos, além do prazo contratual originariamente estabelecido pela dilapidação de patrimônio público, não observaria os princípios da competitividade e da igualdade, podendo conferir ao setor ferroviário de grande atual importância para o desenvolvimento nacional e para a economia do país. Requereu medida cautelar para suspender a eficácia das normas impugnadas e, no mérito, a declaração de constitucionalidade material dos dispositivos. Vossa Excelência, Presidente, foi o relator originário desta ação, adotou o rito do artigo 10 da Lei 9868 e determinou, portanto, a prestação de informações. A Câmara dos Deputados informou que a medida provisória que deu origem à Lei 3.448 foi processada na Casa nos limites, nos estritos trâmites constitucionais e regimentais inerentes dessa espécie. O Presidente da República defendeu a constitucionalidade das normas, afirmando que, especificamente, em relação aos dispositivos apontados, não há inovação por parte desta lei, uma vez que a referida modalidade encontra ao menos duas previsões na legislação já vigente. afirma ainda que haveria o cumprimento dos dispositivos constitucionais. O Senado Federal apresentou informações no sentido da validade constitucional das normas questionadas e enfatizou que o tema foi extensamente debatido com a sociedade e entre os parlamentares. Afirma, aspas, a comissão mista recebeu 87 emendas parlamentares, o que mostra a disposição dos parlamentares em influir, estudar e discutir o tema da lei atacada. Foram realizadas cinco audiências públicas pela comissão mista para buscar mais subsídios sobre o tema, quatro no Congresso Nacional, um em Curitiba, de que participaram representantes de todos os setores da sociedade civil, Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, os representantes do Ministério Público Tribunal de Contas da NTT, da Infraero. Houve ampla e restrita participação da sociedade no debate e, por fim, foi tomada a decisão que os representantes do povo brasileiro entendiam a melhor possível sobre o tema. A Advocacia-Geral da União também se manifestou no sentido da possibilidade de se ter como constitucional o que foi questionado pela Procuradoria. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da liminar e reafirmando o posicionamento que tinha adotado na petição inicial. Foram admitidos como a Miss e Cúria o Estado de Minas Gerais, o Estado do Pará, Estado de São Paulo, Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Associação Brasileira do Agronegócio, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Confederação Nacional de Transportes, Associação de Preservação da Memória Ferroviária, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, Ferrofrente. Recebi ainda, senhor presidente, apenas para informação dos senhores ministros, 33 audiências de partidos políticos a advogados, a entidades, a governadores, exatamente sobre esta ação e como vossa excelência tinha aplicado o rito do artigo 10 para apreciação do requerimento de medida cautelar e que, portanto, instruído nos estritos termos apenas para cautelar, eu liberei o ano passado, vossa excelência tentou pautar inicialmente, não foi possível na primeira hora, mas este é o relatório cuja cópia encaminhei aos senhores ministros na forma da Lei 9868. Agradeço, ministra Carmem Lúcia. Iniciaremos as sustentações pela fala do requerente, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente da Suprema Corte. Excelentíssima senhora ministra da Relatora, Carmem Lúcia. Excelentíssimos senhores ministros. Excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, da AGU. Excelentíssimos senhores e senhoras advogados e advogadas, servidores presentes. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela minha eminente antecessora, impugnando os dispositivos objeto da exposição apresentada por sua excelência eminente relatora. São dispositivos que estão inseridos na Lei 13.448, que apresenta diretrizes gerais para a prorrogação de contratos de parceria definidos na Lei 3.334 de 2016, aquela que disciplina as PPIs, o Programa de Parceria e Investimentos. Esses dispositivos, os três que foram pontualmente impugnados pela Procuradoria-Geral da República, passaram, ao longo dos últimos dois anos, por algumas situações novas que levam a Procuradoria-Geral da República, neste assentado, o Procurador-Geral, a apresentar a vossas excelências, eminentes julgadores, uma visão acerca de fatos novos ocorridos e que, sob o nosso olhar, são relevantes para o reexame da matéria. Inicialmente, é importante dizer que desses primeiros fatos novos que vou relacionar, se encontra um protocolo de entendimentos específico para nove itens que devem ser observados pelo formulador e pelo regulador das políticas públicas do modal ferroviário. Este primeiro protocolo de entendimento praticamente exauriu os fundamentos jurídicos e as preocupações do Ministério Público postas na petição inicial da ADI. O segundo fato novo é o acordo do Tribunal de Contas da União, de número 28.000, de número 2.876, de 2019, julgamento em 27 de novembro de 2019, em que a Corte de Contas faz um exame da vantajosidade da prorrogação antecipada, frente a outras alternativas e conclui pela validade das cláusulas aqui questionadas. Concluiu o Egrégio Tribunal de Contas da União ser mais vantajoso fazer a prorrogação antecipada que iniciar um novo processo solicitatório com a obra em curso. E, finalmente, ainda ontem, tivemos um fato histórico para o Ministério Público brasileiro e, creio, para o Estado brasileiro, que foi firmado um acordo de cooperação técnica com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Infraestrutura, Tarsísio de Freitas, com a responsável pelo PPI, a doutora Marta Celier, dentre outras autoridades, com a presença do doutor Levy aqui presente, em que o Ministério Público passa a atuar preventivamente em todos os processos licitatórios de contratos públicos no âmbito da infraestrutura. Com isso, espera-se que o Ministério Público, o Doravante, possa atuar de uma forma primeva, de molde a impedir que as lesões se consumem para que depois venha a mover ações de improbidade e mesmo ações penais ou indenizatórias. Este fato, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, são três fatos novos, relevantes e que vão influir, data máxima vênia, o pensamento de vossas excelências, que tem o julgado e o julgamento da causa, no resultado para nós aqui previsto. Na medida em que o primeiro dispositivo impugnado pela Procuradoria-Geral da República, o artigo 6º, parágrafo 2º, está centrado o núcleo da impugnação na necessidade de preservar a prestação de serviços adequados. O segundo dispositivo, o do artigo 25, parágrafos 3º e 5º, em que foi determinada a extinção do acervo, do acervo, a extinção dos contratos de arrendamento e transferência do acervo patrimonial aos contratados a título gratuito, sem prévio inventário ou avaliação prévia, também foi superado pelos acordos e pela decisão do Tribunal de Contas da União. E o terceiro, eu trarei aqui mais a miúde. Quero dizer a vossas excelências, nessa breve sustentação, que em relação aos dois primeiros dispositivos questionados, os acordos de cooperação e mais ainda, ratificado pelo Tribunal de Contas da União, levam às seguintes considerações, no que diz respeito ao aprimoramento às normas do processo regulatório, em que houve uma redução da matriz de risco, que passou a ser bem definida, convicta a mitigar discussões futuras sobre responsabilidade. A obrigatoriedade de investimentos definidos em aumento de capacidade e solução de conflitos urbanos em curto tempo. As regras claras quanto à forma e obrigação de compartilhamento de infraestrutura e dos seus recursos operacionais, com fixação de penalidades específicas para o caso de não cumprimento dessas obrigações. A criação de um indicador para acompanhar o grau de saturação da ferrovia e gatilho de investimentos para expansão de capacidade. O estabelecimento de limites de dispersão tarifária, com o objetivo de evitar discriminação indevida por parte da firma monopolista dos usuários do serviço. Esses itens aqui, expostos, no entender deste Procurador-Geral da República, são fatos novos, relevantes e pertinentes para o julgamento da causa e afastariam os primeiros fundamentos da inicial no que toca aos dois primeiros dispositivos impugnados. O terceiro dispositivo impugnado diz respeito ao artigo 25, parágrafo 1º e o artigo 30, parágrafo 2º, cuida da realização de investimentos na própria malha ferroviária e também diz respeito à questão dos investimentos cruzados sem licitação. Aqui, nesse aspecto, também temos uma nova abordagem feita a partir dos fatos novos que transmitir a vossas excelências, em que se verifica pelo exame dos órgãos reguladores e de controle, que será verificada a equivalência entre a contrapartida da concessionária, a obrigação de fazer, mediante investimentos em malhas ferroviárias, em substituição à obrigação de pagar valores ao poder concedente, com tal medida, sob a devida fiscalização e regulação estatal, demonstrada resta ao Ministério Público Federal, a satisfação do interesse público primário, justificador da própria concessão, sem exorbitado o conteúdo técnico econômico, respectivo. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, esses fatos novos que ora apresento a vossas excelências representam a mudança de paradigma no que toca a atuação do Ministério Público Federal, especialmente na infraestrutura. É um novo momento que se consolida agora formalmente, saindo do campo das ideias deste modesto procurador geral da República que fala a vossas excelências nessa oportunidade, mas que inverte a lupa para que o Ministério Público participe preventivamente da realização dos processos licitatórios, da celebração dos contratos. mantenha agudo acompanhamento e fiscalização na execução dos contratos. E se no final, ainda assim, houver nesses empreendimentos alguma ilicitude, caberá ao Ministério Público adotar as providências legais cabíveis, seja na esfera penal, seja na esfera cível, enfim, seja na esfera administrativa. Este é um momento histórico, porque o Ministério Público deixa de ser, no aspecto econômico, uma instituição punitivista, para ser uma instituição que contribui para a indução das políticas públicas, participando ativamente, não da gestão de política alguma, não de legislar, obviamente, acerca de políticas, não, evidentemente, julgar que não é a sua missão, mas, acima de tudo, de agir preventivamente na fiscalização e no controle de todos os atos. Esses documentos que trouxe ao conhecimento de vossas excelências, associado ao Acordo do TCU, número 2876, de 27 de novembro de 2019. São instrumentos que afastam aquelas preocupações lançadas na petição inicial, postas pela minha eminente colega e que, creio, nos induz a uma reconsideração das posições anteriormente adotadas. Assim sendo, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, o Ministério Público, nessa sentada, requer a improcedência dos pedidos e que julgue prejudicado o pedido da liminar. É o quanto tenho para apresentar a vossa excelência. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Agora, pelo Amigos Cury, Estado de São Paulo, falará o procurador do Estado, doutor Daniel Henrique Ferreira Tolentino. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra da relatora, excelentíssima senhora ministra Rosa, excelentíssimos senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público Federal, ilustres colegas advogados e advogadas, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, quanto às alegações de inconstitucionalidade da lei em si, eu vou pedir venha a vossas excelências para não me aprofundar em rebatê-las, em razão da exigualidade do meu tempo e porque também tenho certeza de que serão aprofundadas de melhor forma pela Advocacia Geral da União com mais tempo. O principal ponto, excelências, que o Estado de São Paulo gostaria de destacar aqui nessa intervenção, na qualidade de amigo da corte e de ente federativo diretamente interessado no avanço do setor ferroviário nacional, é a constatação de que a lei 13.448 trouxe uma verdadeira mudança no panorama do setor ferroviário nacional, mudança essa que já está sendo sentida concretamente no Estado de São Paulo. A lei 13.448, ela trouxe uma nova sistemática de prorrogação das concessões ferroviárias, que ao mesmo tempo possibilitou o aperfeiçoamento e a modernização das concessões existentes e também ela viabilizou a realização de expressivos investimentos privados no setor, num cenário que todos nós conhecemos de incapacidade fiscal do poder público em fazer frente a essas demandas. E tudo isso tem resultado concretamente em ampliação efetiva e melhorias da eficiência do modal ferroviário no país. Especificamente no Estado de São Paulo, excelências, eu posso citar aqui dois importantes projetos que já estão em curso e que são frutos diretos das mudanças promovidas pela lei 13.448. O primeiro deles é a prorrogação da concessão da malha paulista, que é a maior rede ferroviária do Estado de São Paulo, que liga o Estado e o país ao Porto de Santos. Essa prorrogação está sendo feita justamente com base na lei 13.448, já foi aprovada pelo TCU, como bem lembrado pelo eminente Procurador-Geral da República e trará uma série de benefícios relevantes para o Estado e para o país. Eu posso citar algum deles aqui. Será garantido mais de 7 bilhões de reais em investimentos privados da concessionária, um aumento de 50% da capacidade de carga transportada da ferrovia, atendendo melhor a demanda do setor produtivo, a resolução de conflitos urbanos nas 33 cidades paulistas que atravessa a ferrovia e tem ainda a perspectiva de geração de mais de 130 mil novos empregos. Ou seja, é uma série de benefícios que serão decorrentes dessa prorrogação da malha paulista e que decorrem também diretamente da lei 13.448. O segundo projeto que eu posso citar aqui para vossas excelências e que também está em curso no Estado de São Paulo e que decorre diretamente também da lei 13.448 é a implementação do trem intercidades que vai ligar os municípios de São Paulo a Campinas. Esse trem intercidades, a concessão desse trem intercidades está sendo planejada pelo Estado, deve ser feita em conjunto com a concessão da linha 7 da CPTM e a previsão é de que haja investimento da ordem de 7 bilhões de reais nesse projeto, também advindos do setor privado das concessionárias. Esse é um projeto, excelência, do Estado de São Paulo e que depende diretamente da concessão, da prorrogação da concessão da malha paulista, justamente porque uma das condicionantes impostas à concessionária naquela prorrogação é de investir na adequação da rede férrea de modo que ela possa ser compartilhada com outras concessionárias. Então, outro benefício da prorrogação da malha paulista é esse, é possibilitar o compartilhamento da rede com outras ferrovias, com outras concessionárias de modo a otimizar o serviço prestado, o serviço ferroviário prestado no Estado de São Paulo. Esses dois exemplos, excelências, eles demonstram claramente que a lei 13.448, ela traz resultados bastante positivos, ela iniciou um processo de melhoria do setor ferroviário nacional, que todos nós sabemos que é extremamente importante e urgente para o desenvolvimento do país. Nós não podemos, ministro Alexandre, como é mais que evidente, depender tanto do modal rodoviário de transporte. Essa semana o país passou por mais uma preocupação, uma notícia de greve dos caminhoneiros, nova greve dos caminhoneiros, que obstacularizaria o acesso ao Porto de Santos. E, diante de todo esse cenário de dificuldades, de deficiências do setor logístico, do setor de transporte nacional, é que o Estado de São Paulo acredita na urgência da manutenção dessa lei, que é um instrumento, tem se mostrado um instrumento importante para o avanço do modal ferroviário no país. São essas, então, excelências, as singelas considerações que o Estado de São Paulo ouve por bem trazer aqui a vossas excelências, na medida do tempo possível, concluindo que a Lei nº 13.448, além de constitucional, é um instrumento positivo, efetivo para a realização de investimentos no setor de logística, no setor de transportes, que o país tanto precisa. Então, o Estado de São Paulo conclui que espera seja a ação a liminar rejeitada e a ação julgada em procedente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Daniel Henrique. Agora, pelos Amisicuri, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, falará o doutor Beto Vasconcelos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral, represento aqui a Associação Nacional das Concessionárias Ferroviárias, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Divido minha fala em três partes. O contexto da lei 13.448, o não cabimento da cautelar solicitada, requerida originalmente na presente demanda e a constitucionalidade, o mérito propriamente dito. Com relação ao contexto, é importante notar que não foi criado nenhum instituto novo. Não se trata aqui de uma lei que criou prorrogação automática, nem prorrogação incondicionada, nem mesmo prorrogação indefinida no tempo e tampouco prorrogação compulsória. O que se fez foi aliar a Constituição Federal, a legislação vigente à época das licitações dessas concessões e, sobretudo, o conteúdo dos próprios contratos hoje vigentes, que permitem prorrogação e permitem a antecipação da prorrogação. O que a lei faz é diferir no tempo essa antecipação e criar regras, requisitos, condições e contrapartidas para que isso ocorra. O objetivo, a ampliação da malha ferroviária brasileira e a redução do déficit de investimento em infraestrutura no país, tanto alertado pelo Banco Mundial. Para além disso, investimentos na ordem de 30 bilhões de reais, arrecadação na ordem de 42 bilhões de reais, redução de conflitos urbanos, redução potencial do frete, do valor do frete e 700 mil postos de trabalho. Passo para o segundo ponto para dizer que, ao longo desses três anos de vida da lei, mais de um governo trabalhou na sua formulação e na sua implementação. O Congresso discutiu em diversas audiências públicas e em quase 100 emendas apresentadas. O Poder Executivo, pela administração indireta, fez quatro audiências públicas em Brasília e 13 audiências presenciais em seis estados onde passam a malha ferroviária brasileira. Mais de um governo, Poder Legislativo, a sociedade, a imprensa e os controles internos e externos, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal, têm vigilantemente observado o cumprimento dessa lei. O perigo de dano aqui é reverso, Excelências. A concessão de uma eventual liminar pode causar, sim, insegurança jurídica para investimento em infraestrutura no país. Com relação ao mérito, meu terceiro e último ponto, destaco dois dispositivos questionados. O artigo 6º, que diz respeito ao nível de serviço, onde há a afirmação de flexibilização dos níveis de serviço nos contratos, é de se mencionar que aqui a lei criou, regra geral, abstrata, um cardápio para que a administração pública se oriente na hora da execução, não altera o contrato, mas sim permite que a administração pública implemente em cada caso, níveis de serviços adequados àquele contrato, conforme o melhor interesse público. Aliás, retirar do mundo jurídico esse dispositivo trará uma consequência negativa, que é retirar da administração pública referência para a sua atuação. O último ponto, o chamado investimento cruzado previsto no artigo 30 dessa lei, afirma-se, afirmava-se haver a violação do princípio da licitação, ministro. Ora, o princípio da licitação do artigo 37, inciso 21, prevê exceções, desde que esculpidas em lei ordinária, em lei específica e razoáveis. E o investimento cruzado aqui previsto é fruto da contrapartida dessa antecipação de prorrogação e seria convertido o investimento direto em malha própria, portanto, já licitada, ou em malha de terceiro. Terceiro, isso significa dizer restrito à construção e ampliação da malha, que, por sua vez, quando entregue a obra, será licitada para operação por outra e nova concessionária privada. Excelências, concluindo, parece que a inicial originalmente apresentada pretende a transferência de capacidade institucional e competência regulatória, fiscalizatória e de gestão de contratos do Poder Executivo para a Suprema Corte do país em sede de controle abstrato de constitucionalidade. O que, em nossa humilde opinião, com todo respeito, sim, parece ser a inconstitucionalidade aqui presente. Muito obrigado, boa tarde e boa sorte. Agradeço, doutor Beto Vasconcelos. Falará pelo Amicos Cury, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, Abdíbil, doutor André Luiz Freire. Sr. Presidente, gostaria de saudá-lo, gostaria de saudar os demais ministros, ministra Rosa Weber, ministra relatora Carmen Lúcia, Sr. Procurador-Geral da República, ilustres colegas, público presente. Falo aqui em nome da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, que congrega diversos atores que atuam no setor de infraestrutura nos mais diversos setores. E vim aqui para apontar o problema socioeconômico que esta lei 13.448 procura endereçar. Ela procura endereçar o nosso déficit imenso de infraestrutura. Atualmente, o estudo da Abdibe procura mostrar que nós deveríamos, até para apenas chegar na demanda devida, investir cerca de 4%, pouco mais de 4% do nosso PIB em infraestrutura. Nos últimos 15 anos, este número foi de 2,4%, sendo que desde 2016, este número é inferior a 2%, estando hoje em 1,86%. É um nível muito baixo, nós estamos abaixo de nossos vizinhos, Colômbia, Peru e Chile, apenas para se ter uma ideia. Em relação especificamente à rede ferroviária, estudo do Banco Mundial mostra que nós estamos atrás de outro vizinho nosso, a Argentina, um país muito inferior com uma rede ferroviária muito superior à nossa. Então, nós precisamos dessa lei para cobrir esse problema. Lei essa, que no entendimento da Abdibe, foi uma lei muito bem estruturada, bem planejada, bem estudada. Antes mesmo dela, o antigo Ministério dos Transportes já estabelecia cenários com prorrogação antecipada da malha ferroviária e sem a prorrogação antecipada. O resultado é basicamente o seguinte, Excelências. A nossa rede logística é altamente dependente hoje em dia do modal rodoviário, como todos nós sabemos e ficou muito claro para todos com a greve dos caminhoneiros. Sem a prorrogação antecipada, esse modal ferroviário será em torno de 64% da nossa cadeia logística e o modal ferroviário em 18%. Com a prorrogação antecipada, nós teremos um modal rodoviário de 50% da nossa cadeia logística e 31% do nosso modal ferroviário. E isso traz uma série de benefícios. O Plano Nacional de Logística, aprovado pelo governo federal, pelo próprio conselho do PPI, estimou que num cenário para 2025, sem a prorrogação antecipada, nós teríamos em termos ambientais uma emissão de 85% de gás carbônico. E teríamos um custo total logístico por ano de 320 bilhões de reais. Com a prorrogação antecipada, nós teremos um ganho ambiental com a redução de gás carbônico para 78% e uma redução do custo logístico total que vai entrar na ordem de 280 bilhões por ano. Uma redução significativa. Muito bem, Excelências. Outro ponto aqui, muito importante, também estudo da FGV apontou que com a prorrogação antecipada, nós já teríamos uma injeção na economia de 42 bilhões de reais, 700 mil empregos potencialmente gerados pela indústria ferroviária e também teríamos uma arrecadação de tributos de 3,1 bilhões, como já foi comentado aqui nesta bancada. Diante desse contexto técnico, foi criada a Lei 13.448, antecedida pela medida provisória 752, em que teve a ampla participação da sociedade, como bem apontou a Excelentíssima Ministra, Carmen Lúcia. Foi um debate técnico, planejado e democrático. Uma lei dessa não pode ser inconstitucional. Muito bem, louvamos aqui a postura do Ministério Público em rever o posicionamento. Acreditamos que estamos crescendo enquanto instituições em busca de resolver esse problema de déficit de infraestrutura. Um dos últimos dois pontos que eu gostaria de destacar aqui, o princípio da adequação do serviço público. O serviço público é uma atividade pública complexa, que envolve desde a criação, da estruturação dele por lei, organização por atos administrativos e prestação de serviço público, cuja uma das modalidades é a concessão. A adequação, enquanto objetivo geral, junto com a universalidade dos serviços, ela vai obedecendo essa cadeia normativa, essa densidade normativa do mais abstrato até figurar o serviço adequado para dado serviço público que fica cristalizado num contrato de concessão, a partir de vários estudos técnicos que mostram isso. O que isso significa? Este é o ponto que eu queria destacar, porque a adequação permeia toda a discussão. Não temos como avaliar em sede de controle abstrato de constitucionalidade a violação ou não o princípio da adequação, porque a gente só tem como verificar, só temos como verificar isso em concreto, diante de um dado caso, diante de um dado contrato, diante de uma dada ferrovia. E esses estudos têm sido muito bem conduzidos. Por fim, um último ponto, diretamente vinculado à universalidade, está a solidariedade social, como sempre coloca a ministra Carmen Lúcia, e é justamente essa solidariedade social que permeia a ideia de subsídios cruzados e a competência da União, visando o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais, ser o ente competente para regular esse serviço e decidir onde são cabíveis os melhores investimentos em infraestrutura. Agradeço a atenção e me despeço. Agradeço, doutor André Luiz. Falará agora pelos Amisicuri, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e Associação Brasileira do Agronegócio, Abag, o doutor Paulo Henrique Lucon. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, e na relatora deste feito, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, senhor ministro da AGU, nobres advogados, senhores funcionários. Essa é uma lei para o país, não é uma lei de um governo, é uma lei que já vem sendo discutida há muito tempo. E o transporte via ferrovias, sabemos que é 30% menos custoso do que os demais meios de transporte, sendo que os investimentos para ampliação do sistema em questão diminuirão certamente os custos com logística, aquecendo a economia do país. Países como Estados Unidos, Rússia, China, Austrália, Canadá, de grande extensão territorial, consideram como mais adequado e eficiente o transporte ferroviário. É inegável que também no Brasil, o aumento no uso deste meio de transporte traria benefícios para a indústria, para os consumidores, para o meio ambiente e, enfim, para toda a coletividade. Em especial no cenário nacional, o aumento no uso do transporte ferroviário contribuirá para o desenvolvimento da indústria e do agronegócio, que, como se sabe, é setor de grande importância para a economia brasileira. Foi o agronegócio que impediu que a crise econômica observada entre 2014 e 2017 fosse ainda mais grave. Isso porque, enquanto os setores industrial e de serviços apresentaram crescimento nulo em 2017, o setor agropecuário e de agronegócio apresentou crescimento de 13% em termos reais, impedindo que as taxas de desemprego se acentuassem. Para a consolidação do fomento do uso do transporte ferroviário, a melhor alternativa consiste precisamente na prorrogação dos contratos já vigentes, que, por sinal, tem cláusula de prorrogação, senhor ministro Marco Aurélio. Dessa forma, ter-se-á a garantia de que apenas as concessionárias experientes continuarão o trabalho de franca expansão no setor, evitando-se, evidentemente, um eventual colapso do sistema. São afastados com essa lei os custos licitatórios tremendos, com as dificuldades inerentes à transição entre concessionárias, que causariam, certamente, um forte impacto à economia brasileira. Em estudo apresentado nos autos pela BAG, do ponto de vista econômico, as renovações antecipadas no setor ferroviário trazem como principal benefício a possibilidade de aumentar a competitividade internacional do Brasil, provovendo maior desenvolvimento econômico. Por isso que os dispositivos da lei impugnados voltam-se ao fomento de investimentos na área, na medida em que o texto legal condiciona a prorrogação antecipada dos contratos de parceria vigentes à realização de investimentos. E, conforme apontado no parecer econômico, o deferimento de pleitos implicaria prejuízo à economia brasileira, gerando uma contenção de investimentos por um longo período. Só na malha do Estado de São Paulo seriam 10 anos. E, evidentemente, que a extinção dos contratos de arrendamento dos bens operacionais, já apontaram os experts que tal mudança promove ganhos de eficiência na gestão do contrato, dado que direciona os esforços da agência reguladora para a manutenção do cumprimento das metas de produção, segurança e desenvolvimento. Soma-se a tudo isso que a transferência temporária dos bens permite que, diante de eventuais inovações tecnológicas, o material seja substituído, adaptado por meio de leasing, arrendamento mercantil. E é por isso que a lei, objeto da ação, traz uma série de benefícios econômicos que foram até quantificados pelo desenvolvimento do aparato regulatório e a consequente infraestrutura de transportes, tendo chegado à conclusão nesse estudo que o PIB do Brasil crescerá permanentemente adicionais 0,21 pontos percentuais ao ano, se os aprimoramentos da infraestrutura de transportes forem feitos. Por isso que a lei 13.448 mostra-se em perfeita consonância com o interesse público, se encarado sob a perspectiva do fomento econômico. E é por isso que merece um tremendo elogio aqui a histórica manifestação do Ministério Público, no sentido de ser indutor de políticas públicas. E por essa razão se aguarda a improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Henrique Lucon e agora pelo Amicos Cura, Estado do Pará, o doutor Ricardo Nasser Sefer, Procurador-Geral do Estado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Dias Toffne, ministra relatora, Carmen Lúcia, demais ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, os colegas advogados, ministro André da AGU. Eu venho de um Estado, ministro, em que eu cresci ouvindo que o Pará tem dimensão territorial da França, mas índices sociais africanos. E por que isso acontece? Nós somos um Estado, vossas excelências têm ciência disso, somos um Estado que faz o nosso dever de casa. O Estado do Pará cumpre a lei de responsabilidade fiscal. tem pouquíssimas ações cíveis originárias por conta de sanções da União, somos um dos que mais suportou as perdas da lei Candil, ministro Gilmar, tem conhecimento profundo do tema, estamos em um grande esforço com a União para uma composição amigável. Mas isso acontece, excelência, porque o Estado do Pará historicamente, historicamente, foi desprestigiado dentro do modelo constitucional e do direcionamento de investimentos. A Constituição que nos diz e que nos traz como princípio a redução das desigualdades regionais não pode chancelar especificamente o conteúdo do artigo 25, parágrafo 1º, que é emblemático, ministro Marco Aurélio, quando diz que é admitida a previsão de investimentos na própria malha ou naquelas de interesse da administração. Vejam, a lei não fala em interesse público, não fala em interesse regional, fala em interesse da administração e o que eu venho defender é uma reeleitura especificamente dos investimentos cruzados, para que esta corte possa dar uma interpretação conforme a este dispositivo para não permitir que os investimentos decorrentes da renovação antecipada saiam da região diretamente afetada pela ferrovia. E no caso do Pará, essa ferrovia tem nome, é a Estrada de Ferrocarajás, eu tenho 33 anos de idade, nunca andei nela, não conheço ninguém que teve qualquer produção escoada por ela, porque ela é exclusivamente utilizada pela Companhia Vale do Rio Doce para transporte de minério. A ferrovia não serve, pelo menos não no modelo atual, no modelo saturado de volume transportado, ela não serve ao interesse da sociedade paraense. O que me faz concluir, ministro Barroso, que a ferrovia precisa sim de investimento, precisa de muito investimento para que este benefício fique dentro do Estado do Pará. E a União já declarou, inclusive, dentro dos estudos que estão em trâmite lá na NTT, que pretende que o investimento decorrente da Estrada de Ferrocarajás seja transportado, seja cruzado para viabilizar a ferrovia do Centro-Oeste, a famosa FICO. Não foi o Estado do Pará, ministro Rosa, quem trouxe o parecer do nosso saudoso ex-ministro Carlos Aires Brito, mas o parecer dele é brilhante e atende perfeitamente nosso pleito no seguinte trecho. O investimento em trechos outros do mesmo setor ferroviário é medida que pode, pode, não necessariamente vai, pode otimizar o princípio constitucional da eficiência administrativa. Na hipótese em que a malha objeto da prorrogação concessional não vier a absorver todo o volume de aporte financeiro estipulado como contrapartida. O investimento passa a imprimir ganhos e funcionalidade ao setor como outro. O que o ex-ministro Ares Bito está nos dizendo? É exatamente o que o Estado do Pará quer, é que se comprove, caso se comprove, no curso de um processo administrativo, que aquela malha ferroviária, cuja concessão vai ser renovada, não demanda investimento, nós não somos contra o investimento cruzado. Mas essa informação tem que estar comprovada e no caso do Estado do Pará, eu trago a vocês que ela demandem muito investimento. Então, dar uma carta branca à União para permitir investimento cruzado em qualquer hipótese, mesmo quando constatada uma necessidade de investimento naquela região, com todo respeito, me parece violar de morte o conteúdo do artigo 170 da Constituição Federal. Nós ratificamos integralmente os termos da petição inicial, mas propomos e pedimos uma interpretação conforme, especificamente, do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, nos termos aqui expostos. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ricardo Nassi. E agora, o último amigo, escuro e inscrito, Frente Nacional, pela volta das ferrovias, Ferrofrente, falará o doutor José Manuel Ferreira Gonçalves. Agradeço, excelentíssimo senhor ministro, presidente, quero aqui cumprimentar as excelentíssimas senhoras ministras, os senhores ministros, o senhor procurador-geral da República, todos os demais que acompanham esta sessão, meus colegas e minhas colegas daqui atrás. A minha fala vai ser uma fala técnica e também uma fala com coração. O Brasil não tem um sistema ferroviário decente, eu sei e os senhores sabem, nós não temos. A lei que está sendo aqui discutida, a sua inconstitucionalidade, foi feita sobre absoluta encomenda de interesse particular. Pouco se discutiu aqui o interesse público. Eu ouvi o Estado parar falar em interesse público, meus parabéns. eu ouvi o interesse da empresa, eu ouvi o interesse da economia, do desenvolvimento. Ora, tudo isso é verdade. Mas, em primeiro lugar, onde está a lei? Onde estão os princípios que norteiam a feitura das leis? E na lei maior deste país? Dispositivos legais impugnados têm sentido os fatos que o excelentíssimo senhor procurador geral da República fez referência e narrou, infelizmente, doutor Aras, com todo o respeito, não atingem o cerne da questão que está sendo discutida aqui. As questões que foram faladas por gente do Estado de São Paulo e outros companheiros que falaram da questão econômica, que é preciso, não atingem aqui o que nós viemos discutir. Nós defendemos, a Ferrofrente é uma associação que atua na defesa do modal ferroviário à luz do interesse nacional e da melhor eficiência na operação das ferrovias e defendemos o mercado do setor, a economia de mercado do setor. Parece absurdo dizer isso. Faz-se uma lei, faz-se primeiro uma medida provisória que vira lei e que em momento algum se discute um projeto nacional para as ferrovias. Não temos ferrovias de passageiros, temos uma ferrovia que vai passar no Estado de São Paulo que é uma ferrovia de passagem, um tronco enorme que vai levar soja e milho de Mato Grosso a partir de Rondonópolis, vai pegar açúcar no interior de São Paulo e vai levar para o Porto de Santos. Isso me lembra os senhores do Engenho. Nós não estamos mais na escravidão. Acabou essa história. A minha fala aqui é uma fala que pretende dizer aos senhores o seguinte, isto é um absurdo. O modelo anterior dizia que era possível uma prorrogação. Está no contrato. Mas a prorrogação tem que ter mérito para isso. Tem que ter eficiência. O que foi feito pela lei que primeiro foi a medida provisória? Uma flexibilização de critérios importantes, que já eram menores do que os critérios de eficiência, que a própria lei, a própria concessão, quando foi feita em 1998, só cuidou de produção e segurança, não cuidou de desempenho. E é claro que fazer um contrato novo é melhor para todos nós. Mas a que preço? Nós estamos falando, e eu tenho que falar com os senhores com dor no coração, nós estamos falando aqui de uma mentira, nós estamos falando aqui de uma fraude. Se rasga a lei e se faz um contrato novo. Como eu disse, sobre encomenda. E outra coisa, a licitação em nada prejudicaria isso. Vamos supor que os fins justificassem os meios. Vamos supor que isso fosse bonito. Vamos supor que isso fosse verdadeiro. Ainda assim, como é que a licitação que abre a transparência disso seria ruim? Não se trata de investimentos, ou discutir investimentos, ou crescimento. Trata-se de condicionar investimentos à concorrência, pelo interesse do país, pelo interesse do cidadão brasileiro. Existem vantagens nos contratos? Muito bem. Pois então que essas vantagens não ofendam a prescrição da Constituição do nosso país. sobretudo a busca pela eficiência e das normas que privilegiam a ampla concorrência. Então, para encerrar, trata-se aqui de uma fraude, de uma simulada manipulação destinada à realização de novos contratos, é isso que se trata, sem a pré-velicitação. Por essas razões, o tempo não me permite falar mais, pedimos a concessão da medida cautelar para suspender imediatamente a vigência da referida lei e pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Manuel e agora falará pelo interessado presidente da República o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra relatora, que abrilhantou-nos com um relato tão preciso e sintético. Muito obrigado, ministra Carmen, ministra Rosa, senhores ministros, nosso doutor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, os nobres colegas que me antecederam, minhas especiais saudações. Por filosofia, não sou afeto a considerar a utilidade prática como medida para a tomada de decisão. Me alinho à filosofia de Kant e busco, de algum modo, encontrar o valor da justiça num aspecto mais puro possível do seu significado. Assim, a medida da utilidade, os benefícios, os malefícios, não necessariamente devem nortear nosso processo de decisão. Porém, se a justiça não se encontra na utilidade das coisas, provavelmente a injustiça está na inutilidade daquilo que nós decidimos. E permita-me lamentar de modo especial meu antecessor, mas não é verdade que é uma fraude. Eu prefiro acreditar que é o desconhecimento de todos os projetos que estão sendo feitos e até mesmo convido de forma, até acompanhá-lo ao Ministério da Infraestrutura para apresentar-lhe esses projetos. Ao contrário, o que se quer aqui é trazer significância, revolução para o bem do interesse público e eu não consigo ler o interesse da administração sem a perspectiva do interesse público e também não se pode ler o interesse do particular nos atos administrativos sem a perspectiva do interesse público. Essa é a finalidade precípua de qualquer ato administrativo. Se alguém fizê-lo de forma distinta, o faz de maneira arbitrária, indevida, desviando-se da sua finalidade essencial. Se é assim, quais os benefícios que essa modelagem, que não é inovadora, que vigora para o setor de energia, que vigora para o setor portuário desde 2013 e, como bem disseram meus antecessores, é fruto de uma construção que se estende além de um governo. Nós temos pelo menos três governos que trabalharam em cima dessa construção legislativa. E quais seriam esses benefícios? Em primeiro lugar, uma adequação mais célere de toda a malha ferroviária. Hoje, a malha ferroviária responde por 15% do transporte de cargas. Com esse projeto em cinco anos, dobrará para mais de 31%. O ministro Tarcísio tem dito, é mais do que foi feito em 100 anos no setor ferroviário do país. Daí o significado, doutor Aras, dessa mudança de posicionamento do Ministério Público Federal. E eu, ainda que reconhecendo, não sabia do teor desse acordo de cooperação, mas em breves momentos eu pude ver que é um teor extremamente construtivo, aberto, propositivo, de parceria e, nesse sentido, contem também com a Advocacia Geral da União. Acho que todas as instituições estão propensas e devem ter esse espírito de construção e de proposição. Mas não só isso, como já dito, mais de 30 bilhões em investimentos diretos, reversão do quadro de desemprego do setor ferroviário, a FGV estima até 700 mil empregos gerados nesses cinco anos, apenas em função da atuação no setor ferroviário, diminuição do custo do transporte, redução do número de acidentes nas rodovias federais, redução dos níveis de emissão de CO2 e a antecipação, na melhor das hipóteses, se nós não tivéssemos essa modelagem, nós levaríamos de 10 a 15 anos para fazer o que será feito com segurança nos próximos cinco anos. Eu digo na melhor das hipóteses porque ter-se-á que esperar o vencimento, o ingresso de recursos públicos, processos licitatórios que por vezes se alongam no tempo e esse marco normativo ele respeita o artigo 175, inciso 1. Aliás, vem justamente a dar concretude ao seu teor. O artigo 175 diz que o poder público na forma da lei, ou seja, remete para a lei, sempre através de licitação, e esse é um princípio fundamental, prestará serviços públicos. O parágrafo único, inciso 1, ele dá o contorno do que é essa legalização, do que é essa parametrização legal. Ele fala que os serviços públicos, os contratos terão um caráter especial, não é adquirir material para escritório. É um novo tipo de modelagem estruturante. O caráter especial do seu contrato e da sua prorrogação não é o caráter geral. O legislador constituinte outorgou ao legislador ordinário a possibilidade de dar contornos diferenciados, especiais e específicos a esse tipo de contratação. E justamente vem o legislador ordinário na 13.448 dar esses contornos especiais. Primeiro requisito, artigo 5º, tem que estar prevista a possibilidade de prorrogação no instrumento originário. Não se prorroga aquilo que inicialmente não se deu expressamente autorização para prorrogar. mais do que isso, critérios objetivos de cumprimento da adequação do contrato originário. Mas não para no artigo 6º. A lei prossegue no artigo 8º, dando outros requisitos e para mim os mais relevantes. Estudo técnico prévio. Estudo técnico e prévio. Estudo quer dizer, não é o achismo, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é onde eu quero, não é da forma que eu quero. Técnico, não é critério político. Nós não podemos submeter esse tipo de contratação a critérios políticos. Prévio tem que ser conhecidos previamente pela sociedade. E mais do que isso, esse estudo técnico tem que conter o programa dos novos investimentos, parágrafo 1º, inciso 1, estimativa dos custos e despesas, estimativas da demanda, modelagem econômico-financeira, diretrizes ambientais, considerações, dois tipos de controle. Considerações sobre as questões jurídicas, controle prévio da advocacia geral da União quanto a sua legalidade, que se insere a partir de hoje de uma parceria junto com o Ministério Público, mais do que o controle prévio de legalidade, controle regulatório. As agências regulatórias devem se manifestar mais do que controle jurídico e regulatório, controle social. Esse estudo técnico, conforme diz o mesmo artigo e o artigo 11, deve se submeter à consulta pública de todos os interessados, sociedade, concorrentes, organizações não governamentais e não para por aí, artigo 11, Tribunal de Contas da União. Se nós falharmos nesses procedimentos, não é uma falha do procedimento, é uma falha do Estado. A legislação ordinária deu critérios seguros, respaldados na Constituição. E a forma de pagamento dessas prorrogações antecipadas? É um bônus a prorrogação antecipada, é um bônus para a empresa, mas deve vir acompanhada de ônus. E o ônus, e a medida de exatitude entre o ônus e o bônus deve ser, e tão somente deve ser o interesse público, respaldado em critérios técnicos. Se faz as melhorias na própria malha, ou se fazem as melhorias em malhas definidas tecnicamente. E como isso é feito? Através da aplicação de recursos. E às vezes se pode pensar, isso é uma frustração da licitação. Não é. A concessão nada mais é que a prestação de um serviço mediante remuneração. Eu poderia prorrogar, porque o contrato assim o autoriza, simplesmente determinando, paga-se uma nova outorga. Mas o legislador ordinário disse, não, eu posso pagar não apenas através de uma nova outorga. E aqui eu me socorro de Silvio Venoso. Ele diz, pagamento não é sinônimo de entrega em dinheiro. A gente tem aquela preconcepção, pagamento é dinheiro. E ele diz, e prossegue vulgarmente, quando nos assoma a noção de pagamento, logo imaginamos o cumprimento de uma obrigação em dinheiro. Isto é corriqueiramente pensado por nós. Ainda mesmo os técnicos em direito. Contudo, o termo pagamento, no sentido estritamente técnico, e tal como está nos artigos 304 e seguintes do Código Civil, é toda forma de cumprimento da obrigação. Assim, o pagamento deve ser feito nas obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Paga-se na compra e venda, quando se entrega a coisa vendida. Paga-se na obrigação de fazer, quando se executa a obrigação. Paga-se na obrigação de não fazer, quando se deixa de fazer o compromisso conforme assumido. Portanto, investimento é forma de pagamento. Dentro dessa perspectiva, o pagamento correspondente ao investimento pode ser na própria malha ou em outra malha. Definida ao achismo, não, segundo todos aqueles procedimentos. Essa foi a modalidade avalizada pelo TCU e esperamos nós que seja a modalidade avalizada hoje pela Suprema Corte. Mas me permitam, até na defesa desse interesse público, colocar algumas salvaguardas importantes para isso e que talvez o próprio Supremo Tribunal Federal possa estabelecer. considerando que a lei não teceu todos os detalhes. Em primeiro lugar, esse novo investimento, ele não pode significar um privilégio futuro para a empresa que está aplicando os recursos. Ou seja, onde ela aplicar, e isso está sendo feito na prática, já está sendo feito na prática, se ela vai construir uma outra ferrovia, isso não dá o direito a ela de explorar as atividades daquela outra ferrovia. Ao contrário, aquilo vai se tornar um bem público e é isso que se está fazendo. E esse bem público, agora sim, vai ser objeto de um processo licitatório para todos os concorrentes mais habilitados. Mais do que isso, obedecer-se estritamente os critérios técnicos aos quais me referi. Valores justos, limites e critérios objetivos. Investimento real, preservar o uso público da infraestrutura, ter transparência e controle, e, como já dito, esse novo investimento ser licitado. Encerro, dentro dessa perspectiva, trazendo breves lições do reitor da Universidade de Salamanca, catedrático de Direitos Administrativos, sobre a inovação no serviço e na contratação pública. Ele aponta que a inovação é a chave do desenvolvimento. Diz ele, a necessidade de inovar pressupõe fazer coisas de forma distinta, mudando hábitos administrativos. Somente os países com uma boa estratégia de inovação conseguem superar adequadamente as crises, posicionando-se com vantagem no contexto de globalização. Ele, então, desenvolve um conceito de eficiência radical. Diz ele, a eficiência radical é uma filosofia que visa diminuir os custos na prestação de serviços, sem diminuir a qualidade nestas prestações. E tudo mediante a inovação. Ela é baseada na aplicação de novas abordagens, perspectivas e soluções que contemplam novos pontos de vista, novos destinatários dos serviços, novos provedores e novos recursos. E ela é necessária porque os recortes lineares e outras medidas elementares de eficiência podem não ser suficientes para manter a prestação dos serviços públicos. Finaliza. Não basta cortar gastos. É preciso inovar em novos modelos. É disso que nós estamos tratando. Nesse sentido, senhores e senhoras ministros e ministras, a Advocacia-Geral da União se alinha ao pedido do Ministério Público Federal e pede respeitosamente o não acolhimento do pedido de cautelar. Muito obrigado. Agradeço ao doutor André Mendonça. Encerradas as sustentações, passo a palavra à eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor procurador-geral da República, senhores advogados que assomaram a tribuna, a quem eu agradeço pelas achegas que sempre são importantes. Eu gostaria, senhor presidente, antes de iniciar a leitura do meu voto, fazer algumas observações pontuais até para esclarecer do que estamos a tratar nesta ação. E antes de dar início a essas observações iniciais, eu gostaria de anotar do que, especialmente a primeira sustentação do eminente procurador-geral da República, foi dito, em primeiro lugar, quanto ao que ele traz como um fato novo, já está incluído no voto, porque está nos autos o parecer e a decisão do Tribunal de Contas, e sobre isso farei uma referência agora. Então, não chega a ser novo para o processo nem para o Supremo. O acordo de aproximadamente 300 laudas estão nos autos e foi lido e até citado. Eu não tive a oportunidade de passar o voto, porque estou um pouco ainda na situação do ministro Carlos Brito, que até a última hora fica acrescentando coisa e o voto não termina nunca. Mas, de toda sorte, farei referência a isso. Quanto à circunstância de um Ministério Público poder agora participar num ato que se completou desde ontem, eu encareço, acho da maior importância, mas me parece que isto não altera absolutamente nada a jurisdição constitucional, que é exclusiva do Poder Judiciário e, no caso, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma lei, ainda que seja unanimamente votada pelo eminentíssimo Congresso Nacional e que seja submetida à jurisdição desta Casa, impõe-nos o dever de avaliar e nós já tivemos essa situação, por exemplo, na chamada Lei da Ficha Limpa. Chegou aqui, avaliamos, verificamos, não porque queiramos, mas porque é nosso dever e não delegamos, nem podemos em nenhum momento renunciar à nossa participação. Portanto, isto também não conta até em deferência ao artigo 16 da Lei 98-68, que é expressa ao afirmar a impossibilidade de desistência da ação. Tanto que tivemos na tribuna posições contraditórias, como é próprio no processo dialético democrático. E é isso exatamente que impede que no controle abstrato se tenha uma nova posição, ainda que, contudo, respeitosamente, como foi feito aqui pelo eminente Procurador-Geral da República, ele emita agora a posição contrária da autoria da ação, que é da mesma instituição, e do parecer que foi juntado duas vezes nos autos pela Procuradoria-Geral da República, no sentido oposto, como eu disse, de forma respeitosa e extremamente acolhida, não apenas pela relatoria, mais pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a circunstância de estarmos a votar não é alterada pela qualquer participação democrática, competente, de cada um dos órgãos que cumprem seus deveres. Nós cumprimos o nosso. O nosso é de acionado no controle abstrato para estar à jurisdição. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, como disse, gostaria de fazer algumas anotações antes de fazer, não a leitura do voto, mas o resumo dos pontos principais para fundamentar a conclusão a que chego no voto que pretendo apresentar. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção, senhor presidente, para a circunstância de que o objeto desta ação é delimitado e foi enfatizado expressamente na petição inicial. E ao relatoração disse isso. não se põe em questão aqui a prorrogação ou esse instituto de relicitação que não foi submetido ao exame de controle de constitucionalidade ainda neste Supremo Tribunal Federal a uma outra lei que trata, que não é mencionada na Constituição, que se viesse e que se vier vai ser objeto de um exame específico. não se menciona a palavra relicitação e eu gostaria de anotar esse ponto porque fosse objeto desta ação a prorrogação ou a antecipação antecipação em dez anos do final do contrato de concessão do serviço ferroviário e principalmente fosse objeto aqui a relicitação que é definida para os fins dessa lei 3.448 no inciso 3 do parágrafo do artigo 4º e eu voto não seria o que vou dar agora ou não tenho compromisso sobre o que eu vou votar até porque o que ali está é a negativa a burla da licitação mas não é isso que está em questão aqui aqui se fala em prorrogação e a procuradora geral que antecede o eminente procurador é expresso o presidente na petição inicial ao afirmar importante ressaltar que não se argui aqui a inconstitucionalidade do instituto da prorrogação antecipada em si o que se defende é que embora a constituição preveja a possibilidade de prorrogação de contratos de concessão no artigo 175 parágrafo único 1 essa prorrogação não pode ser permitida muito menos realizada em desacordo com os ditamentos constitucionais que norteiam a administração pública e que informam os seus atos na ação direta de inconstitucionalidade a causa de pedir é aberta mas o objeto é circunscrito pelo autor tanto assim até porque senão estaríamos a fazer o controle de constitucionalidade de ofício tanto isso acontece que quando um dispositivo é mencionado mas não há fundamentação do que é alegado o supremo tribunal não conhece da ação e cito aqui é certo também que por arrastamento nós algumas vezes declaramos a inconstitucionalidade de normas que numa sequência para fins de eficácia e validade não se comportam dentro do que acabamos de declarar mas quando a própria autora diz que o que está em causa aqui não é a prorrogação expressamente ela circunscreveu a três itens sobre os quais eu vou falar ou seja a questão de ser cumprido ou não o que seja o serviço adequado pelo que se contém no inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 6 a questão da transferência de bens que está nos parágrafos primeiro terceiro quarto e quinto do artigo 25 e a questão do investimento cruzado que está no parágrafo segundo do artigo 30 é isso e só isso o objeto estou insistindo porque nós temos uma outra ação direta de constitucionalidade na qual se questiona prorrogação quanto a essas parcerias para investimento é ação direta de constitucionalidade 5.661 até sob a minha relatoria mas que não altera esta daqui ademais devo dizer que neste caso que trago agora não se fez referência ao objeto na legislação e houve uma outra ação ação direta de constitucionalidade 5.684 de que vossa excelência presidente foi relator que era de uma das entidades que assomaram a tribuna na condição de amnissicúria que punha em questão a lei a declaração de constitucionalidade formal e material do diploma legal 3.448 entretanto pela ilegitimidade da parte vossa excelência determinou o arquivamento por isso a lei não está em questão e eu digo isso para que nós centremos o objeto dessa ação porque algumas centenas de documentos memoriais pareceres eminentíssimos que foram trazidos aos autos muitas vezes se encaminhou no sentido do questionamento da prorrogação isto não é objeto eu não estou votando sobre isso acho que não posso e se tivesse que alargar isso eu indicaria até adiamento porque eu fiquei circunscrita como fico ao que é o objeto pedido pela parte este é o primeiro o primeiro dado sobre o qual faço referência o segundo eu gostaria também de assinalar inicialmente como fundamento constitucional da compreensão que eu vou apresentar que no direito brasileiro e apenas presidente para anotar não é que alguém tenha dito ao ao contrário até porque acho que seria impossível mas eu estou assinalando para fins de raciocínio que o fundamento constitucional da minha compreensão é que no direito brasileiro licitação é regra constitucional é obrigação do ente público e não cabe escolher se quer ou não quer fazer ou deixar de fazer licitação porque mais depressa se consegue eixo aquela vantagem não cabe a quem quer que seja querer ou não querer cumprir a constituição e portanto a licitação é regra regra constitucional que é alguns até atribuem a licitação natureza de princípio a licitação não pode ser afastada se não nas situações excepcionais autorizativas de sua dispensa ou inexigibilidade e nos casos em que a constituição faz referência a prorrogação de contratos o que se prorroga é um objeto que não pode ser alterado que não pode ser alargado porque se não se tem de novo fraude ao princípio da licitação a regra da licitação e também um novo objeto aliás o doutor André acaba de dizer outro objeto que seja incluído numa dessas prorrogações objeto da prorrogação a guisa de mera prorrogação e que não seja aquele objeto significa rigorosamente afronta o princípio da licitação que vai acontecer em cada caso até porque a lei 13.448 não afirma que não pode é uma lei que autoriza a prorrogação ela não faz a prorrogação e por isso mesmo a regra é de licitação não acho que possa ser alterado isso e tudo que vier contra isso é inconstitucional e legal além de imoral e aí realmente não pode prevalecer mas não é isso que está em questão a prorrogação de um contrato em curso não pode servir de burla a regra de licitação pelo que tem como unânimo e consolidado na legislação na jurisprudência deste Supremo e de todos os outros tribunais que prorrogação de contrato não permite alteração do volume do objeto contratado a tornar outro contrato livre da solução constitucional que é a da licitação reitero o que aqui está em questão nessa ação não é portanto a prorrogação mas as condições em que ela se dê validamente nos termos dos dispositivos questionados ainda faço anotação senhor presidente item 3 sobre que a prorrogação cujas circunstâncias legais a serem cumpridas administrativamente nos termos postos nos dispositivos aqui que se questiona não é feita pelo legislador mas autorizada pelo legislador pelo que a não configura direito subjetivo do contratado b não afasta a obrigação da entidade de cumprir fazer cumprir os princípios constitucionais da administração pública do artigo 37 que é o fundamento apresentado na petição inicial e se não desguarnece em cada caso sujeito a autoridade administrativa competente a o controle de cumprimento das exigências dos preceitos constitucionais e legais sobre a matéria também faço uma quarta observação inicial senhor presidente sobre a notícia e que não mais que isso que reitera o que foi dito aqui pelo senhor procurador geral apenas para dizer que não era um fato novo porque ele já se contém nos autos a provocação do contrato de concessões previsto nessa legislação e principalmente os itens que foram objeto de dois dos dispositivos questionados e suas condições foram objeto anterior de submissão quanto a sua coerência ou não com os princípios constitucionais ao tribunal de contas da união que deu uma resposta afirmativa quanto a sua eficiência e possibilidade de validade entretanto como disse no início essa é apenas uma notícia aquele exame não diz com a jurisdição constitucional a ser aqui prestada não afasta o nosso dever de julgar não se afirma naquele digno órgão de controle administrativo a constitucionalidade ou não dos dispositivos até porque não é competência do tribunal de contas não se desconhece aquela decisão está nos autos mas ela não vincula o poder judiciário menos ainda a jurisdição constitucional quinto presidente também não se desconhece que o ingresso de recursos financeiros de forma mais rápida e necessários aos cofres públicos pelo que as dezenas de audiências trouxeram como informação em valores elevados para a continuidade da prestação do serviço a ser assegurado em caso de efetividade da prorrogação primeiro não significa que não possa ser feito também pela licitação se for o caso e quando for o caso e segundo essa circunstância não é determinante para o desfecho do caso submetido à jurisdição constitucional até porque isso é levado em consideração para os fins do compromisso constitucional de boa prestação de serviços públicos como é determinada a todos os órgãos mas necessidade financeira só por si não convalida alguma ilegitimidade que tivesse sido eventualmente apurada a república não é atendida apenas com recursos o respeito a república começa pelo atendimento à constituição essas observações iniciais não tem a ver com o voto que eu vou preferir no sentido de que apenas direciono e eu quero demarcar do que estamos a julgar o que estamos a julgar prevalece portanto o objeto específico da ação no voto que eu profitei só aqueles itens portanto circunstâncias e não a provocação e esclareço que a análise do acervo significativo de informações notícias pareceres justificativa trazidas aos autos mantém a finalidade do que é a jurisdição constitucional portanto a validade desses itens na forma até preconizada agora no novo posicionamento da procuradoria-geral da república foram considerados exatamente para que se decobram ao que é o exame constitucional da matéria passo a leitura do voto ministra isso que eu ia perguntar a vossa excelência eu vi pelo pelo jeito exatamente a vossa excelência fez a delimitação do âmbito do voto de vossa excelência e passaria agora nesse momento ao início dele início do voto propriamente dito mas diante do horário pergunto se poderemos então fazer o intervalo regimental e voltaríamos após o intervalo para a leitura do voto de vossa excelência abelotto abelotto Obrigado.